Eita Xaninha, o que eu mais queria minha filha? Tirar umas pedras para vir aqui para Aracaju com uma paia bacana pessoal Olha só minha querida! Muito bom! Que coisa boa! Que acha? Nós estávamos precisando dele! Com certeza! Só nós dois, longe de tudo! Isso com certeza! Que coisa mais boa! Nessa Praia da Aracaju! Oxaninha, eu vou pegar alguém que compra para nós Ah vai meu amor, que eu estou com certeza! Eita que maravilha! Tudo que eu queria rapaz! Estar aqui nessa Praia da Aracaju sozinha mas é! Longe de tudo! Parece até um soco! Oxaninha! O que é minha filha? Chegou que bom! Que coisa bacana rapaz! Oi que delícia! A água está maravilhosa agora também agora minha filha! A água salgada! Você não pode deixar cair na boca não rapaz! Não gostei não viu? Mas está bom! E você quando tomar água de coco? Eita que delícia! Você vai cair na água também viu? Ah vou! E minha cervejinha olha essa! Eita que delícia essa praia né rapaz! Hum! Eu acho que tem água doce para a gente tomar banho tem! Eu acho que tem! A gente não fala aqui! Tem uns banheiros reservados para tomar banho de água doce né? Porque é estragado para a saudade de paz! Dá para cozinhar feijão! Mas da praia é joia! Tem jeito de caixa lá de vento! É! Cacinho de jeito também! Lá embaixo é bom demais! Não tem coisa de limão! Ó! Desculpa mas... O que minha filha? Dá mais não meu filho! Dá mais não meu filho! Desculpa aí! Calma não meu filho! Calma não meu filho! Calma não meu filho! Calma não meu filho! Ó me desculpa meu amor! Eu gosto muito de você! Mas não dá para fingir que tem uma praia no muro de casa não! Me diga uma coisa! Você está fazendo comida? Já está feito! Você está estragando... Você estragou a minha praia! Não dá não! Não dá não! Você estragou a minha praia e a sua! Olha! Dá para fazer tudo nesse muro! Mas não dá não! O povo ia ficar sabendo que já estava na paz! Não vai ter que ficar porque não dá não! Você estragou minha filha! Tchau! Desculpa aí viu! Eu fiz tudo que eu pude! Mas fazer uma praia... Com a minha cervejinha aqui... Não deu não! Eu não! Água de coco tudo! Faz isso não minha filha! Ó meu Deus do céu!